Qual é a primeira coisa que surge na sua mente quando eu falo tico e teco? Posso apostar que são esses caras. Mas com certeza a segunda coisa seria aqueles esquilos animados travessos tico e teco. E se eu fizer tipo assim? Sou louco por nozes. Boa, boa, adorei. Mandou bem. Só lembrando que eu vou estar na FanCon hoje à tarde. Ei, cuidado! Eu tô mantendo a forma e é claro que tem o meu visual moderno. Você não acha que teria mais fãs aqui se o Tico viesse nesses eventos com você? Faz tempo que eu não penso nele. Eu vou dar uma ligada pra ele, pra ver como a vida dele tá. A vida é uma surpresa. Por isso que você precisa de um bom seguro. Uma mensagem no telefone fixo. Não tô gostando. Você tá bravo depois do cancelamento de defensores da lei? Olha, eu recebi uma ligação da polícia. Eu preciso de ajuda. Eu vasculhei o perímetro, nenhuma pista. Por que teria pistas? Seis animações sumidas em um mês e nenhuma pista? Ai, não! Tico, teco, você tá... diferente. Não é segredo que eu fiz cirurgia computadorizada. E como é que tá a vida aí? Uma coisa ali, outra aqui. Outras coisas vagas pra preencher o espaço dessa conversa. Legal. Vamos tentar descobrir alguma coisa e depois passamos tudo pra aquela policial. Mas é tudo o que vamos fazer. Então os defensores da lei estão de volta. Eba! Vocês dois vieram se meter onde não foram chamados. E eu não posso aceitar. Corre! Deixa comigo! Tão olhando o quê? Sinceramente, pros seus olhos sem vida. Por aqui. Vai lá pegar. Isso é incrível! Eu sempre gostei mais de Alvin e os Esquilos. Seu monstro. Isso foi profissional. Ao mesmo tempo, pegando o verde. Você me deve um revista em marca específica. O quê? Isso é loucura! Alguém liga pro livro do Guinness. Isso é uma loucura! Perdemos. facets. Real. Mudra. Decirarем para das Margot. Futebra. 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 Futebra.